Bom, primeira coisa que eu quero falar para você, a fixação ou a combinação dessa pena é uma imposição abstrata da lei. Olha esse primeiro item aqui, que eu vou circular aqui para vocês. Fixação ou combinação da pena é uma imposição abstrata da lei. Como assim, Rodrigo? Eu quero juntar com o segundo para a segunda parte aqui e aí eu vou mostrar para vocês lá no código como isso funciona. A PPL, que é a Pena Privativa de Liberdade, eu já falei para vocês aqui atrás, tem seus limites máximos e mínimos estabelecidos no preceito secundário do tipo penal incriminador. Isso está lá no artigo 53, é exatamente essa redação. Então, primeiro item, fixação ou combinação da pena é a imposição abstrata da pena pela lei e essa parte que a pena está estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador. Aí você vai falar assim, meu Deus, esse cara está falando grego, ficou difícil, não estou entendendo o que ele está falando. Não ficou não, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu só ligar aqui o nosso código penal, trazer ele aqui, Ótimo. A gente vai fazer uma busca aqui e vai achar um artigo para a gente ter de exemplo. Por exemplo, o artigo do furto. Separei aqui para vocês, ó, furto. Maravilha. O que o furto tem para explicar para a gente? Primeira coisa, que está em vermelho ainda aqui, fixação ou combinação da pena é a imposição abstrata da pena pela lei. Ou seja, essa parte aqui, ó, de 1 a 4 anos. O legislador falou assim, quem furta tem que pegar uma pena entre 1 e 4 anos. Isso é uma fixação abstrata, porque eu ainda não fui no caso concreto e falei, para esse sujeito a pena vai ser 2 anos e 6 meses. Eu simplesmente falei que a pena para o furto começa em 1 ano e termina em 4. Então vamos ver agora a segunda parte. A pena privativa de liberdade, ela tem o seu limite máximo e mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Fica fácil. O que é um tipo penal incriminador? Por exemplo, o artigo 155, porque ele está na parte especial do nosso código, aonde define os crimes. Então o artigo 155, no seu preceito secundário, é essa parte aqui. O preceito primário é essa parte aqui. O preceito secundário é essa parte aqui. Ele fala o mínimo e o máximo que você pode utilizar. Então de 1 a 4 anos e multa. Também tem pena de multa aqui. Então é isso que ele quis dizer aqui. Não é tão difícil assim, né? Fica fácil quando a gente dá uma olhadinha no nosso código penal. Então vamos voltar, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar sobre os tipos de pena privativa de liberdade. Bom, os tipos de pena privativa de liberdade são reclusão, detenção, prisão simples. São esses três tipos de pena privativa de liberdade. Como o próprio nome diz, eu estou privando aquele sujeito da liberdade dele. Isso pode ser através de uma reclusão, de uma detenção ou de uma prisão simples. Essas três modalidades, elas se confundem um pouco e a diferença é muito pequena. Vamos ver aqui. Reclusão. O regime inicial do cumprimento de pena, ele pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Ele pode admitir os três tipos para começar a pena sujeito. E na detenção? Na detenção, o regime do cumprimento de pena para os crimes puníveis com detenção são semiaberto ou aberto, salvo a expressa necessidade de cumprimento em regime fechado. Ou seja, excepcionalmente. Então qual é a diferença que você já consegue notar aqui logo de cara? Que para reclusão eu posso já começar a pena logo no fechado e para detenção não. Então lembra lá do furto? Vamos abrir aqui de novo? Para você poder olhar o furto. Olha só o furto, o que ele fala aqui? Pena de reclusão. Reclusão. Ou seja, um furto poderia em tese começar em regime fechado? Poderia. Mas depende de algumas outras coisas que a gente vai falar em outras aulas. Mas a princípio, porque a reclusão, ele pode sim começar em fechado. Se ele atender os requisitos para começar em fechado, no regime fechado. Beleza? Então, se deu para entender isso aqui, ficou facinho para vocês. Essa parte não é difícil. Vamos falar de prisão simples, que também é tranquilo aqui. Só que ela se confunde um pouco, por isso que a gente tem que ir com calma. Vamos primeiro na primeira parte. Modalidade de pena privativa de liberdade prevista na lei das contravenções penais. Então, prisão simples sempre está previsto na lei de contravenções penais. Que é uma lei diferente do nosso código penal. É esse decreto aqui, número 3688 de 41. Ele que fala do que é contravenção penal. E lá no seu artigo 6º, ele trata desse instituto, que é o instituto da prisão simples. O que é uma contravenção penal? Rodrigo, me dá um exemplo do vias de fato. Quando você, vamos dar um exemplo, deu um tapa na cara de alguém e esse tapa não deixou nenhuma lesão, isso é uma via de fato. Isso é uma contravenção penal. Um outro exemplo grande, o jogo do bicho. Por isso que falam que o contraventor do jogo do bicho. Porque é uma contravenção penal. E todas as contravenções penais, elas são penas de prisão simples. Mas olha essa observação aqui. E é uma observação importante. Até quero colocar, para ficar bem marcadinho aqui para vocês. Vamos colocar um lembretezinho aqui, que isso aqui é importante. Pela lei 9099 de 95, os crimes previstos na lei de contravenção penal são crimes de menor potencial ofensivo. E por isso, na prática, dificilmente são apenados com prisão simples. Sendo mais frequente a aplicação da PRD ou multa. Que a gente vai ver. Pena restritiva de direito. A lei 9099, ela surgiu para descriminalizar algumas condutas. Não descriminalizar, eu usei a palavra errada. Mas para você conseguir dar uma pena alternativa. Que é uma pena restritiva de direito. Como todos os crimes de contravenção penal, eles estão embarcados na lei de 9099. Então, dificilmente sai uma prisão simples. Aonde acontece essa prisão simples hoje em dia? Na lei Maria da Penha. Vamos até anotar aqui embaixo. Lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha sempre ocorre a prisão simples no caso de contravenção. Por quê? Porque proíbe a aplicação da lei 9099. Vamos até arrumar aqui rapidinho. Tem umas coisas erradinhas aqui. Vamos lá. Um segundo aqui. Vai ficar o resuminho bem certinho. Aplicação. Beleza? Então tá. A lei 9099 proíbe a aplicação da lei 9... A lei Maria da Penha proíbe a aplicação da lei 9099. Então, por isso, vai ter sim crime de prisão simples quando a gente está falando de lei Maria da Penha. Beleza? Então, deixa eu fechar aqui então para a gente fazer agora o quadro comparativo entre reclusão e detenção. Vamos lá. Dá para vocês verem legal? Maravilha. Beleza. Então, qual é a diferença? Simples. Interceptação telefônica. Eu vou apontar alguns pontos que podem cair na sua prova ou que podem cair no seu concurso sobre a diferença entre uma reclusão e uma detenção. Interceptação telefônica. Admite reclusão. Detenção não pode. Então, um crime que é apenado com reclusão pode fazer interceptação telefônica. Detenção não. Mas atenção para essa observação aqui embaixo. A interceptação autorizada para investigar crime punido com reclusão pode subsidiar denúncia também para crime punido com detenção. Desde que conexos. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Então, vamos supor que eu estou em uma interceptação telefônica por uma quadrilha de furtos, reclusão. Então, eu posso fazer interceptação telefônica. Tem outros requisitos, mas vamos só fazer um exemplo aqui de roubo, então, para ficar mais fácil. Um roubo é uma quadrilha de que está roubando muita coisa, então está fazendo uma interceptação telefônica. Eles descobrem que tem um contraventor do jogo do bicho ali também. Eles podem iniciar, então, a investigação porque são crimes que estão conexos, tá? Belezinha? Então, vamos lá. Regime inicial de cumprimento de pena. A gente já viu isso. Pode ser fechado, semiaberto ou aberto quando é reclusão. E quando é detenção, só semiaberto e aberto. Excepcionalmente, pode começar fechado, mas normalmente não vai. Interdição do poder familiar. O juiz, quando ele aplica a pena, tem alguns crimes, e a gente vai ver isso mais para frente, alguns efeitos da pena que ele pode decretar a interdição do poder familiar. Mas só em crimes que são apenados com reclusão. Se o crime for detenção, não pode. Medida de segurança. Reclusão, só internação. Só pode ser internado. Se for detenção, o juiz pode dar uma internação, se for a medida de segurança, ou tratamento ambulatorial. E como você sabe, a medida de segurança, a gente vai falar nas aulas futuras sobre isso, mas ela serve para aquelas pessoas que são consideradas inimputáveis, beleza? Então, essas são basicamente as diferenças entre reclusão e detenção. Acho que deu para você anotar legal aí o quadro comparativo. Vamos prosseguir aqui nessa última observaçãozinha. O artigo 69, ele fala o seguinte. Esse artigo 69 é o concurso material de penas. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas no finalzinho dele, tem uma coisa importante para a gente aqui, que é o seguinte. No caso da aplicação cumulativa de pena de reclusão e de detenção, se for as duas juntos, executa-se primeiro aquela. Ou seja, primeiro a pessoa vai cumprir, lá no cumprimento de pena, a reclusão e depois as penas de detenção. Então, se ela tem quatro anos de reclusão e dois de detenção, primeiro ela cumpre a reclusão para depois cumprir a pena de detenção. Beleza? Bom, pena privativa de liberdade é isso. Obrigada. 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 Obrigada.